Música Eu não saio da minha casa e não arguei o meu conforto Pra vir aqui pra você sair da mesma forma que entrou Eu vim como boca de Deus Eu vim como boca de Deus Pra dizer que Deus tá levantando a nova geração de profetas Pra fazer diferença Deus tem levantado a geração que faça a diferença E essa geração tá aqui Essa geração tá aqui Vamos quebrar o protocolo Porque pra adorador não tem hora, não tem momento, não tem lugar Ele adora na escola, ele adora no serviço Ele adora em casa, ele adora lavando a louça Cadê os adoradores? Cadê? Ei! Deus não precisa do teu ego Deus não precisa da tua voz bonitinha Deus não precisa do teu status Se você não quer, não tem problema Ele vai lá fora Ele vai lá fora Ele vai lá fora Ele vai lá fora Pega o drogado, prostituta, macubeiro e coloca aqui pra adorar Todos aqui pra adorar Todos aqui pra adorar Mas se a obra for de Deus Não vai adiantar botar Não vai adiantar pedrechar Não vai adiantar soitar Porque a obra de Deus ninguém para Deus está levantando uma nova geração Que faça a diferença Que adora na beira do rio Agora é tempo de crise, tempo de luta, tempo de glória Cadê você? Porque quando João Batista morre Acaba-se a linhagem dos profetas E agora é levantada uma nova geração Que geração é essa, Lucas? Essa geração é eu Essa geração é você E qual a diferença, Lucas? Essa geração adora na beira do rio Essa geração adora Essa geração adora na beira do rio